Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas! Hoje a gente vai conversar sobre erros medicamentosos, erros de injeção de medicação na veia dos pacientes, tá? E isso pode acontecer com qualquer pessoa, e quanto mais informações você tem em relação a isso, quanto mais você se previne, você evita causar um malefício que pode ser fatal para alguns dos seus pacientes, tá? Então se você gosta dos meus conteúdos, gosta das minhas dicas, se inscreve no nosso canal, tem muitos colegas aí que não estão inscritos e que assistem os vídeos. Todos os dias, às 20 horas, nós trazemos conteúdos e isso ajuda demais a gente crescer aqui no YouTube. Então, falando sobre sedação, falando sobre aquele momento da intubação orotraqueal, ou se você vai fazer uma sedação para procedimento, por exemplo, uma cardioversão elétrica. Existem diversas formas de você fazer a identificação das serinhas, tá? Nunca é recomendado que você comece a fazer a aspiração das drogas, das medicações, e vai colocando as serinhas ali sem fazer nenhuma identificação. O seu índice de intercorrência e a chance de você trazer um malefício fatal para o paciente vão aumentar muito, certo? Então seja uma intubação orotraqueal, ou uma sedação, ou qualquer medicação que você está fazendo ali, que você está lidando com medicações perigosas, como são as medicações da intubação orotraqueal, essas dicas vão se aplicar. Primeira forma, e a forma que é mais, digamos assim, mais cômoda e que não tem em todo lugar, é a utilização de etiquetas. Existem hospitais que disponibilizam etiquetas aqui, né, na parte da urgência ou então no centro cirúrgico, e aí você destaca aquelas etiquetas e cola na sua seringa. É muito legal, é muito prático, né? Rapidamente, em 2, 3 segundos, você tira a etiquetinha de cada medicação. Ah, fentanil, você cola. Etomidato, você cola. Rocurone, você cola. E aí as etiquetas também, elas são coloridas para você não precisar ler, né? Só pela cor você sabe que medicação é aquela, mas não tem em todo lugar isso, né? Eu trabalho no Albert Einstein e nos grandes hospitais aqui de São Paulo, a maioria deles tem. Mas eu já trabalhei nos interiores, né, interior da Paraíba, interior de Pernambuco. E existem outras formas também de você identificar. Uma forma bem interessante é pelo tamanho das seringas. A gente sabe, nós temos seringas de 5ml, temos seringas de 10ml e seringas de 20ml. Na maioria dos hospitais, você tem essa variabilidade aí de seringas. Então, particularmente, o que é que eu faço? Geralmente, na serinha de 5ml, eu coloco o opioide. Na serinha de 10ml, eu coloco o bloqueador neuromuscular. E na seringa de 20ml, eu coloco o hipnótico. Dessa forma, é uma padronização que eu já sei o que é que tem naquela serinha pelo tamanho dela. É uma das formas também de você evitar que você troque seringas, né? Porque se você coloca tudo em serinhas de 10ml, acaba que você pode fazer essa troca aí sem perceber. E aí, digamos, ao fazer a indução, né, a fazer a sedação para a intubação no tracheal, no lugar de fazer a forma mais clássica, que é de opioide, hipnótico e bloqueador neuromuscular, imagina se você faz o bloqueador neuromuscular primeiro. O paciente vai bloquear, mas ele vai entender e vai ver o que está acontecendo, vai querer gritar, vai querer se mexer, mas aí ele não vai conseguir, tá? Isso é uma tortura que você vai fazer com o paciente e a gente não quer que isso aconteça. Uma outra forma também de você fazer a identificação, que pode ser feita junto das seringas, é com as agulhas. Na ponta de cada seringa, você pode colocar uma agulha diferente. Existem agulhas que são da cor marrom, que é a 30x7, né, 25x7. Tem agulha vermelha, tem agulha que é verdinha, tem agulha rosa. Então, dependendo do que você tem no seu hospital, geralmente você usa cores de agulhas diferentes para cada medicação. Por exemplo, na minha cabeça, eu lembro a agulha preta, eu associo com o bloqueador neuromuscular. A agulha verdinha, eu associo com o opióide. E a agulha que vai na serinha de 20, geralmente é a rosa, eu associo com o hipnótico. E aí você pode fazer a junção dessas técnicas para você se lembrar. Serinha de 5 com a agulha verde, é o opióide. Serinha de 10 com a agulha preta, é o bloqueador neuromuscular. E serinha de 20 com a agulha rosa, é o hipnótico. Dessa forma, mais uma vez, você evita que tragédias aconteçam. E um quarto tipo de identificação, uma identificação que é bem legal, é com aquelas canetas que a gente usa para marcar CD. Coisa bem antigamente, né? Canetas permanentes que você usa para escrever na seringa. Então você vai lá com a sua letra, escreve mesmo na seringa, fentanil, solução no Tiagão. É uma das formas que você tem de fazer que vai ficar lá permanente, né? Uma caneta que não vai sair, a tinta dela. E aí você sabe, só você lê na seringa. E, para finalizar, a quinta forma de fazer uma identificação dessas medicações. Se você não tem essa caneta permanente na hora, você não comprou, você esqueceu, você pode usar um esparadrapo ou um micropore. Destaca aqui o micropore ou esparadrapo, cola na seringa e aí por cima dele você escreve. Vai ficar marcado também, né? Por cima do micropore com caneta normal. E, dessa forma, você evita que erros medicamentosos aconteçam, tá? Meus amigos e minhas amigas, a gente sabe que o cansaço, ele contribui muito com esse tipo de erro. Quando você está com muita sobrecarga de trabalho, quando você está cansado, quando você está sob estresse, quando tem muita coisa ao mesmo tempo para você fazer, as chances de existir um erro medicamentoso aumentam. Eu já cometi esse erro em uma certa anestesia, eu fiz uma troca de medicação. Não foi uma troca que trouxe malefício para o paciente, mas foi algo que já aconteceu comigo. No final da anestesia, geralmente a gente faz duas medicações quando nós não temos o reversor do rocurônio, tá? Foi uma anestesia que a gente fez com cisatracúrio, é um bloqueador neuromuscular de ação intermediária, a rápida. E no final do procedimento, a gente faz a reversão desse bloqueador neuromuscular com atropina e neostigmina. E na época, eu lembro que o paciente taquicardizou muito, ele subiu demais a frequência cardíaca dele, estava em 60, foi para 140, subiu para caramba, isso chamou muito a minha atenção. Na época eu era residente, né? O chefe olhou assim também, caramba, esse paciente estava ficando bem taquicárdico, né? Está estranho isso, esse comportamento não está legal não. E aí eu fui olhar nas medicações que eu tinha aspirado, né? No lugar de ter aspirado atropina e neostigmina, eu aspirei atropina e ocitocina, que é usado nas cesáreas, né? Para o útero contrair. Então eu fiz atropina junto da ocitocina, e aí o paciente taquicardizou muito porque só teve efeito aí da atropina. Não teve a neostigmina para causar o contrabalanço. E aí depois a gente complementou com a neostigmina, obviamente. E assim, o paciente não se prejudicou, né? Porque ele recebeu ocitocina, mas é muito perigoso. Eu já vi colegas trocarem noradrenalina, eles acharem que estão injetando alguma outra coisa e era noradrenalina. Eles acharem que estava injetando fentanil e era bloqueador neuromuscular. A gente sabe que existe aí uma série de problemas. E quanto menos atenção você tem, quanto menos preocupação em relação a isso, as chances de você trazer uma lesão até fatal para o paciente é maior. Então fica esperto, sempre identifica as suas seringas, sempre faz essa identificação de qualquer maneira. Se você está num melhor hospital, se você está num hospital que não tem tantos recursos assim, a gente tem várias formas de fazer essa identificação, porque isso vai salvar vidas, certo? Isso vai trazer uma série de benefícios aí para você e principalmente para que o seu paciente não se prejudique, tá? Então se você achou interessante esse conteúdo, se você gosta dos meus materiais e quer aprender mais comigo, aqui em cima tem um QR Code para você ir lá para a minha página principal e ver os meus livros e os meus cursos, tá? No link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, nós temos também o link lá para a minha página principal. Maravilha? Grande abraço, seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!